Querida filha, Obrigada por me aceitar em seu coração. Você nunca precisa ter medo, porque enquanto você prega a palavra sagrada, eu estarei com você. A igreja hoje constituiu muros entre meu filho e a verdadeira doutrina. Mas apesar do sofrimento que ele aflige ao Santíssimo e ao Sagrado Coração de Jesus, ele ainda está aqui para protegê-lo. Em vez de alimentar meus filhos com o corpo e sangue de Jesus, a igreja retirou sua presença deles. Mas apesar disso, ele está sempre pronto para oferecer sua ajuda. Arrepender-se. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.